E nós vamos voltar agora a Londres, porque acaba de chegar aqui a informação da morte da cantora Amy Winehouse. Losecã, o que aconteceu? Pois é, as informações que a gente tem até agora foram passadas pela Sky News, que é uma das principais redes de televisão aqui da Grã-Bretanha. É a única TV até agora a divulgar esse acontecimento. Inclusive, eu tenho uma tela aqui, vendo a todo instante se há novas informações. O que se sabe até agora é que ela teria sido encontrada morta no flat dela, no apartamento, que fica na região norte de Londres. O que a gente conhece de Amy Winehouse, que é uma das maiores estrelas pop da música, é que ela era viciada em drogas, tentou várias vezes sair desse vício em clínicas de recuperação aqui na Europa e também nos Estados Unidos. Foi flagrada algumas vezes, cheirando cocaína, vivia também tentando se recuperar de problemas com alcoolismo. Então, todas essas coisas agora passam a ser suspeitas, mas o fato é que, no momento, a polícia ainda não confirmou a morte dela, mas tudo indica, pelo que diz a Sky, que alguns vizinhos e outras pessoas já testemunharam, viram o corpo e, portanto, a notícia seria verdadeira.